Tá aí mais um filme vindo do universo de Invocação do Mal. Na verdade, até um tempo atrás, a gente nem sabia que A Maldição da Churona era um filme saído do universo de Invocação do Mal. Isso foi anunciado mês passado. E dentro do filme, ele deixa isso evidente, graças a uma pequena ceninha que eu, obviamente, não vou falar aqui nesse vídeo, porque essa é uma crítica sem spoilers. A Maldição da Churona já começa mostrando pra gente o início da lenda. Não começa entregando tudo, mas começa explicando o que aconteceu no passado que deu origem à lenda, que foi a mulher que matou seus dois filhos afogando eles num rio, depois ela se deu conta do que fez, caiu na realidade, se jogou no rio atrás deles chorando e morreu afogada também. E só Deus sabe como ela se tornou essa entidade que vaga pelo mundo procurando crianças para substituir as suas. Por substituir, entende-se matar também, né? Porque, afinal, ela mata as crianças que ela vai atrás. Então ela marca a criança no braço, depois ela volta pra buscar ela. Sinceramente, pra mim, isso não faz sentido nenhum. Por que que ela marca a criança pra depois voltar pra matar ela? Por que que ela não aproveita e leva a criança ali naquela hora mesmo? Chega a ser engraçado, gente. Ela sempre tem o ambiente perfeito pra matar a criança, mas ela não mata. Eu acho que ela pensa assim... Depois eu mato. É tipo o episódio de Chapolin. Tu vai matar? Eu mato! Então mata! Eu mato! Então mata! Então a gente tem essa primeira família, que é a mãe e os dois filhos, crianças. A mãe conhece a lenda da chorona, sabe que a chorona tá atrás dos filhos dela e faz de tudo, obviamente, pra que ela não consiga pegá-los. O problema é quando chega a assistente social que não entende o que tá acontecendo ali. Ela acha que a mãe tá maltratando as crianças de alguma forma, quando, na verdade, ela tá só protegendo, né? Daí ela separa as crianças da mãe e as crianças acabam morrendo. Isso não é spoiler, porque tá tudo no trailer. Aí a chorona passa a ir atrás dos filhos da assistente social. Aí é que a assistente social passa a se ligar no que tá acontecendo e se ligar no que de verdade aconteceu com aquelas outras duas crianças que morreram. Os filhos da assistente social começam a ser perturbados pela chorona, assim como a própria assistente social, que eu tô falando assistente social porque eu não me lembro o nome da mulher, que também tem os seus encontros com a chorona. Graças a Deus, durante o filme, a gente esquece que o nome chorona pra entidade é meio escroto. O nome da entidade, na verdade, passa a ser irrelevante durante o filme. Mas o que não é irrelevante e não passa despercebido é o CGI. O CGI consegue estragar qualquer cena que tenha um potencial maior. O filme é recheado de jumpscare, mas o que estraga de verdade não é nem o jumpscare, é o CGI que vem junto com ele. Gostava fazer uma maquiagem maneira na cara da mulher ao invés de usar esses efeitos de computador super artificiais? Ficaria tão melhor, tão menos escroto? Ou até não mostrar o rosto, fazer um suspense em relação ao rosto da chorona? Até isso ficaria melhor, porque o rosto da chorona é terrível, gente. Pensa no contrário do que dá medo, é o rosto da chorona. O filme tem alguns bons momentos de tensão, que constroem lá a tensão gradativa, que realmente conseguem deixar a gente com os olhinhos grudadinhos na tela, mas... Aí eles vão lá, metem o jumpscare com o CGI escroto e estraga tudo. Acabou. Ponto. Aquele momento que tava legal lá, suspensezinho, é completamente estragado por isso. Eles simplesmente acabam com os únicos momentos legais do filme. A história é fraca e é recheada de clichês. É fraca porque, ok, ela é baseada em uma lenda mexicana real. Não é completamente igual, mas é baseada. Porém, a história do filme é um tanto quanto inconsistente. A começar pelo motivo que eu já falei lá atrás, de por que a chorona demora um milhão de anos para matar as crianças. Como ela se tornou essa entidade, isso também não é contado. Por que ela mata crianças, se ela quer justamente crianças para substituir os filhos que ela matou no passado? Eu já sei o que você vai dizer, que ela mata as crianças para poder levar as crianças para o além com ela. Mas peraí, os filhos dela não já estão lá? Ela não já matou eles? E peraí, se ela já pegou outras crianças para matar, para substituir os dela, pra que ela continuar matando outras? São perguntas que ficam em aberto, que tiram um pouco da credibilidade da história. Por isso ela acaba ficando fraca. Não é o nosso questionamento que faz a história ficar fraca. O questionamento é uma coisa boa. E sim a falta de respostas, a falta de consistência na história. Sinto muito dizer que eu também não achei as atuações das crianças legais. E um filme que foca em crianças, basicamente, isso é um ponto bem negativo, porque querendo ou não, o filme coloca um peso grande nas costas delas. Elas são parte fundamental para criar a atmosfera assustadora do filme, o medo delas em relação à entidade. E quando elas não entregam uma atuação que mostra fortemente esse medo, o filme vai ainda mais por água abaixo. Pode ter gente que vai gostar, que vai achar que foram legais as atuações das crianças. Eu já vi pessoas falando bem, mas eu não curti muito não. Achei um pouquinho artificial. Mas não somente a atuação das crianças é fraca, como o aprofundamento dos personagens. Não tem muito, sabe? A gente não conhece muito a fundo a personalidade deles. Não se envolve e não tem empatia. Ou seja, eles são pessoas descartáveis. O filme tem alguns poucos momentos de alívio cômico. São poucos, mas eu acho que não deveria ter tido nenhum. Porque ao invés de descontrair, que era a função do alívio cômico, ele simplesmente tira mais ainda a seriedade do filme. E para um filme cuja história a gente já não está levando tão a sério assim, tirar a seriedade de certos momentos não foi uma escolha boa. Se aprofundar mais na própria lenda da chorona, seria uma boa alternativa para fazer o filme ter um destaquezinho e não ser mais um daqueles clichêzões. Mas infelizmente eles não fazem isso. A abordagem da lenda em si foi muito rasa. O único ponto positivo que eu consegui pensar em relação ao filme foi que ele conseguiu segurar a minha atenção. Só isso. Em muitos momentos eu fiz isso. Mas pelo menos conseguiu segurar a minha atenção. Olha que legal. Temos aqui então, na minha opinião, o filme mais fraco do universo de Invocação do Mal. E se você me perguntar não, eu não recomendaria ir ao cinema para assistir A Maldição da Chorona. E se você está com medo de que o filme tenha algo importante em relação aos filmes anteriores da franquia de Invocação do Mal, pode ficar tranquilo porque não tem. Ele faz uma pequena conexão com o universo de Invocação do Mal, se encaixa ali na linha temporal do universo. Mas é só isso mesmo. Não tem nada que você precise assistir, precise entender para entender alguma outra coisa dos filmes anteriores de Invocação. Meu Deus! Será que a Anabelle 3 salva a franquia esse ano? Será? Me conta aqui embaixo o que você achou do filme, mas caso você não tenha assistido ainda, me conta aqui embaixo qual é a sua listinha, a sua ordem de preferência dos filmes de Invocação do Mal. Quero saber qual é o favorito de vocês, de todo o universo, e qual é o que vocês menos gostam. Me segue lá no Instagram, porque lá vocês ficam por dentro de tudo que eu tô assistindo. Eu sempre comento lá sobre as próximas estrelas de terror, o que que tá por vir aí, sobre os vídeos no canal também, e as séries que eu tô assistindo também. Falo bastante sobre tudo isso lá no stories do Instagram, arroba Kate e Ginger. Me segue por lá. Beijinhos e até a próxima.